Olá pessoal, esse notebook entrou na loja aqui com problema de travamento e com muito vírus. Assim esse notebook precisa ser formatado. Esse notebook aqui, o notebook LG, o modelo dele C400. Nós vamos aprender da ordem de boot no BIOS e assim formatar. Fica com a gente até o final do vídeo. Eu sou o Ramos da Informática, vocês estão no canal de dicas de tecnologia e vamos embora para o vídeo, pessoal. Para você acessar o BIOS desse notebook para fazer a configuração de ordem de boot, você pressiona a tecla F2 repetidamente no teclado. Pressiona ela direto até alcançar essa tela aqui. Você vai precisar do auxílio das setas direcionais para o lado esquerdo, do lado direito, para cima e para baixo e o auxílio do Enter. E nessa placa-mãe aqui também a tecla F5 e a tecla F6. Então vamos usar as setas direcionais do teclado para o lado direito. Aqui vem as informações do notebook, né? Vamos vir aqui, não precisa mexer em nada. Esse BIOS aqui é muito fácil de mexer. Vocês vêm aqui, ó, na prioridade de boot, vocês dão o Enter e aqui vocês selecionam. No caso aqui, esse notebook aqui tem gravador de DVD. Aí vocês selecionam, entendeu? Se vocês estão vendo pelo pendrive ou se vocês estão vendo pela mídia de DVD. Em seguida aí é só vocês pressionar a tecla F10 do teclado para salvar as informações e aplicar o Enter. Em seguida ela pergunta para a gente aqui, a arquitetura que nós temos no pendrive. O meu pendrive tem um 32,64. Se você tiver abaixo de até 3 giga, 32. Se você tiver 4 giga ou mais, seleciona o 64. Vocês só aplicam o Enter. Aplicando o Enter, automaticamente, ó, vai correr essa barra até o finalzinho. Ela não vem mostrando porcentagem de 0 a 100%, mas ela vem correndo até o finalzinho. Essa barra aqui não pode travar. Ela tem que seguir até o final. Ela está fazendo uma leitura do sistema para ver se ela vai continuar a fazer a instalação. Que cada um passo que a gente está fazendo até formatar, tem que passar por todas elas. Várias etapas vão acontecendo e tem que passar em uma por uma sem o computador travar e nem desligar. Aí se acontecer desligamento do aparelho é sinal que está com algum rio físico. Aqui na primeira página de configuração. Teclado ou método de entrada, né? Nós vamos colocar para português Brasil e a BNT 2. Que essa aqui é a mais atualizada. Vamos clicar aqui em avançar. Depois que clicar em avançar, aqui que a gente vai clicar para instalar agora. Muitos casos, quando a gente fala em opções avançadas de inicialização, para entrar naquela tela azul de opções avançadas, é só clicar aqui, ó. Reparar o computador que ela vai para aquela tela azul, onde você consegue fazer o reparo. Vamos clicar aqui para instalar então o Windows, porque a gente quer instalar o Windows. A instalação está sendo iniciada. Agora a gente vai fazer mais algumas configuraçãozinhas. A gente vai entrar no HD para a gente excluir as partições, para criar uma partição limpa. Vamos aguardar aqui que está fazendo o carregamento. Aproveitando, pessoal, se inscreva no nosso canal. Dê essa moral aí para o nosso canal. Instalação do Windows, avisa em termos de licenças aplicáveis. Vamos aceitar os termos de licença e clicar em avançar. Depois ele pergunta que tipo de instalação você deseja. Atualização ou personalizada? Vamos clicar em personalizada. E nesse momento aqui agora, nós tomamos uma HD da máquina. Essa área aqui é a área do HD ou SSD, que é o disco rígido. Não temos partição para a gente preservar. Quando você tem uma partição para você preservar, no qual você salva os seus arquivos, você tem o C e o D. O C, D e E. Sempre você formata o C. O D e o E, o F, várias partições que tiverem, elas são preservadas se a pessoa quiser, se tiver arquivo. Nesse caso aqui não tem partição. Nós vamos clicar em excluir. E OK. Vamos excluir todas as partições. Não tem uma ordem específica. Você pode excluir da maneira que você quiser aqui dentro. Até zerar ele. Não tem uma sequência correta não. Nesse momento aqui, o HD não está alocado. Esse HD aqui de 80 GB. Nós vamos alocar ele. Clicar em novo e clicar em aplicar. E OK. Ele vai criar uma partição do sistema e uma partição primária. Está aqui. A do sistema e uma primária. Todo o sistema operacional, ele sempre é instalado na partição primária. Ele é GB. E a partição do sistema sempre é GB. Selecionando então a partição primária, onde é feita a instalação do sistema operacional. Clicamos em avançar. Como não temos nada para salvar, copiando os arquivos do Windows, vai passar rapidamente. Já passou. Agora preparamos os arquivos para instalação. Nesse momento aqui, ela vai copiar os arquivos para dentro do seu disco rígido. Para dentro do seu HD ou para dentro do teu SSD. Vai de 0% até 100%. Já começou a fazer 1%. Depois, ele vai instalando recursos, instalando atualizações e concluindo. Nessas fases todas aqui, pessoal, ele vai reiniciar ainda 2 vezes. E estamos dando sequência aqui, 5%. Está vendo? 6%. Ele vai subindo até 100%. 7%. O sistema, então, foi reiniciado pela segunda vez. E ela está voltando agora para a gente começar a fazer as últimas configurações. Para a gente já enxergar o Windows 10 aí na área de trabalho. Demorou em torno de uns 35 minutos. Essa cópia dos arquivos depende muito do seu processador e da sua memória. Quanto mais rápido for seu computador, mais rápido serão copiados os arquivos. Se você tiver um disco rígido, o SSD, essa configuração é muito mais rápida. Estou fazendo aqui com um disco rígido, que é HD. Com o SSD, essa fração é 20 minutos e já termina tudo. Aproveitando aí, pessoal, se inscreva no nosso canal. O horário inscrito aí tem um sino. Esse sino é muito importante que você ative as notificações. Assim que o nosso canal subir um vídeo para o YouTube, e o YouTube manda para vocês de primeira mão. Então já estamos chegando aí na base da Cortana aí. E também se estiver gostando, solta o like aí, pessoal, no nosso canal. Dê aquela moral para o nosso canal aí. Vamos aqui para a Cortana para a gente começar a fazer as configurações agora. Vamos clicar aqui para silenciar essa Cortana. Esperar para a gente fazer as últimas configurações agora. Ok, chega de introduções. Vamos ao que interessa. A primeira configuração na pergunta. Vamos começar com a região, está certo? Já vem pré-selecionado o seu país, que é Brasil. Clique em sim. A próxima configuração, este é o layout de teclado correto. Vamos selecionar aqui Português Brasil ABNT 2, que está mais atualizado. Vamos depois clicar em sim. Quer adicionar o segundo layout? Vocês cliquem em pular. Vamos para a próxima configuração. Aqui é uma área que muita gente fica perdida aqui. Que às vezes se conecta no seu Wi-Fi, se tiver, ou na sua rede. Mas não precisa de você se conectar à rede. Basta você clicar aqui. Eu não tenho internet. Porque você entrar com rede, você vai ter que botar o seu e-mail dentro da Microsoft. Então clica aqui. Eu não tenho internet. E ela depois ainda vai solicitar que você conecte agora. A mais informação a ser descoberta quando você se conecta à internet. Vocês tentam fugir. Continuar com a configuração limitada. Quem usará este computador? Vocês colocam o nome do usuário. Qualquer nome você pode dar o nome aqui. Clique em avançar. Criar uma senha fácil de memorizar. Se você não quiser criar senha, clique em avançar. No caso aqui, eu vou colocar uma senha. Vou reconfirmar essa senha agora. E clique em avançar. Muita atenção quando você estiver criando a senha para não colocar letra maiúscula. E se você colocar caixa alta, na hora de você inicializar o sistema, lembra que ela é caixa alta. Letra maiúscula. Aqui ela pede três perguntas. Vamos a primeira aqui. Qual o seu apelido de infância? O nome que você possa lembrar? Uma outra pergunta. Qual o nome do seu primo mais velho? Você pode botar qualquer coisa aqui que você possa também lembrar. Clica em avançar. E a terceira e última aqui. Que cidade que você nasceu? Você coloca aqui a cidade. Clicamos em avançar. Permitir que a Microsoft e a app use a sua localização? Clique em não. Localizar meu dispositivo? Também não. Isso é tudo propaganda da Microsoft. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft? Clique em não. Aprimorar a escrita, a tinta e a digitação? Clique em não. Tem experiência personalizada com dados de diagnóstico? Clique em não. Permitir que o Azure V use a ID de anúncio? Clique em também não. Muita propaganda da Microsoft. Não tem necessidade de você ficar aceitando tudo. Outro recurso muito pesado é esse aqui. Deixa a Cortana ajudar você em suas tarefas. Essa Cortana aqui é um recurso muito pesado do Windows. Se você tiver um computador muito possante, vocês cliquem em aceitar. Agora um computador limitado, vocês cliquem aqui. Agora não. Está quase acabando. Vai ajustar algumas coisas agora para fazer a abertura da nossa área de trabalho. Então está aqui, pessoal, o nosso computador formatado com sucesso. Está ok? Limpinha a área de trabalho, zerado. Agora uma dica muito importante para vocês. Quando vocês agora formatou, a primeira coisa, vocês criam um ponto de restauração. Criam um ponto de restauração porque para frente, mas quando o seu computador ou notebook deu algum problema, vocês restauram ele, fazem a restauração de fábrica para esse ponto de restauração que você criou nesse computador ou notebook. Tem um vídeo no canal explicando como é que cria esse ponto de restauração. Nosso canal vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia.